A Igreja Católica tem vários projetos que atendem a comunidade. Um deles é a Fraudaria São José, que iniciou os trabalhos em 2020 em Nova Mutum. O projeto surgiu depois que uma equipe do Banco do Leite visitou as casas das pessoas cadastradas e viram a necessidade das famílias. A ideia foi abraçada pelo Rotary Club aqui de Nova Mutum, que doou a máquina para fabricar as fraldas. E hoje atende crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. A gente percebia que as trocas das fraldas não eram tão frequentes quanto havia necessidade, porque a família carente não conseguia comprar o número de fraldas necessárias. Então, a partir daí, surgiu o desejo de fazer algo a mais por eles, não só pelos idosos, mas pelos portadores de necessidades especiais e também pelas crianças de famílias carentes. Então, essa ideia foi amadurecendo e o Rotary acolheu a ideia e nos deu de presente essa máquina de fazer fraldas. A matéria-prima, os rolos e a cola vêm de fora do Estado. Depois do uso da máquina, o rolo de fraldas vai para a parte de corte, onde tem vários tamanhos para atender todas as idades. Posteriormente, são dobradas e embaladas. Ao todo, são mais de 200 fraldas fabricadas por dia, com o auxílio de 24 voluntários que trabalham na parte da tarde. Hoje nós entregamos quase 2 mil fraldas infantis. Na verdade, são 1.980 fraldas infantis no mês que nós entregamos e 450 fraldas de adulto. Esse é o público que nós conseguimos atender com o material que a gente consegue comprar com a doação da população. Durante a pandemia, a fraldaria não parou os trabalhos e garantiu as fraldas para as famílias que necessitavam. Pelo grande número de famílias atendidas, o projeto precisa de mais voluntários. Os interessados em ajudar podem estar indo até o Centro Social Irmã Laura, que fica localizado na Rua das Cerejeiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida, aos fundos do Posto Sena. O trabalho aqui é todo voluntariado. Então, se alguém queira nos ajudar na confecção das fraldinhas, ajudar essas fraldinhas a chegar, aqueles que mais precisam, pode nos procurar. Pode procurar a Secretaria da Igreja Matriz, lá eles têm os contatos para entrar em contato com a gente, para a gente estar conversando, a pessoa que queira vir conhecer a fraldaria, será sempre bem-vinda.